Abordando um veículo aqui agora, o 3 indivíduos com um passarinho aqui, um veículo irregular. Vou captar a imagem aqui de oferecer uma quantia de 500 reais aqui para a gente liberar ele para o local. Vamos gravar aí como prova do suborno, do tentativo de suborno contra os policiais invitados aqui do Estado de São Paulo. Pode ficar aí. Como que é a história então? O senhor vai pagar 500 reais para liberar o senhor? O senhor tem o dinheiro dele agora? É agora, patrão. Deixa o dinheiro dele. Pode ver ali. Quanto é o nome do senhor? Paraná. Não, o nome? Juraçipo. Juraçipo. Eu vou explicar uma coisa para o senhor. Sou policial militar, eu tenho um salário mensal. Esse dinheiro aqui não me corrompe, tá? Isso daqui que o senhor está fazendo é a vergonha do país, entendeu? Começa com pessoas como o senhor. Então eu vou dar a voz de prisão do senhor como corrupção ativa. Agora eu vou levar o senhor preso, entendeu? Vou levar ele preso por causa dos passarinhos. Estão os dois presos, beleza? Entendeu? Beleza? Isso daqui é prova do que está sendo feito e vai ser apresentado na NHC agora. Bota a mão para trás dos dois aí.